Olha lá, o monte Fuji não dá para ver, cobriu todinho, está nevando lá em cima, agora é época de frio, aí neva, agora são quatro horas, olha como está escuro, quatro horas já, se tivesse sol ia estar bonito aqui, porque o céu fica tudo vermelho, tão frio de rachar. As árvores agora, olha a cor das árvores, elas ficam amarelas, vermelhas, essa época fica assim, agora o monte Fuji, sem chance de ver, eu não quero descer nem, porque está frio, eu peguei uma blusa fina, não vou passar frio, não precisa descer do carro, olha lá o monte Fuji, tudo coberto, cobertinho de novo, sinal que está nevando. Vamos ver se esse ano não vai ter nenhum doido, que sobe lá em cima do monte Fuji, para esquiar. já morreu, já morreu não sei quantas pessoas tentando fazer isso, é complicado. É foda, a pessoa é louca, esquiar em cima do monte Fuji é proibido, eles entram escondidos. Vamos ver se esse ano não vai ter ninguém. Os carros, tudo com a luz acesa, não. Porque já está, para ser quatro horas da tarde, já está escuro. Mas as árvores agora começam a ficar bonitas. Amanhã vou ver se eu vou lá na faculdade da cidade de Mishima, aí dá para filmar as árvores lá que está linda. Olha o tamanho do gigante. Aqui é o lugar que você pega ele bem. Aí, olha. Aqui você pega ele inteiro. Você pega ele inteirinho. Olha lá. Não cola. Não cola, cara. Fica colando aí, você vai ver. Eu dou uma brecada. Aí você achar por lá também, ó. Eu vou virar, mas eu não vou... Tá quer aqui? Acho que é. Cuidado. Hum? Será que eu entrei certo? Estão fazendo alguma coisa aqui. Estão construindo fábrica. Doiota? Doiota... É, esse cara vem atrás de mim, caralho. Do contrário que pariu. Não conheço aqui, porra. É que eu entrei certo. Não sei não. Tinha que entrar à esquerda Eu entrei As árvores aqui estão bonitas Esquerda Acho que eu entrei errado Aqui é a Toyota Entrei errado Agora fodeu